Olá estudante do Guia da Monografia, nós estamos em uma série sobre revisão de literatura e que bom que você está acompanhando e comentando, tem muita gente aí fazendo comentários em todos os vídeos e eu adoro quando isso acontece, isso me motiva mais e mais a fazer mais vídeos para vocês agora nós começamos a entrar em uma etapa legal, muito importante nós vamos falar um pouco do referencial teórico e da metodologia, protocolo de inclusão e vai ter um material legal para você baixar também para isso, assina o canal aí, marca o sininho e assista ao vídeo até o final sem ficar saltando porque quando você faz isso, você fala para o YouTube esse é um conteúdo de valor, eu gostei e quero que você me passe mais conteúdos como este e ele vai começar de passar, tem muita gente que fala assim achei esse conteúdo muito bom, pena que eu só vi agora porque você vai continuar vendo conteúdos bons atrasados porque você não assiste até o final ou fica saltando então vem comigo agora que nós vamos falar um pouco de metodologia pronto, aqui é um pouco de referencial, já deixa seu joinha para lembrar não deixa para o final não, deixa aí, já deixa o joinha e compartilha esse vídeo o referencial teórico da revisão de literatura é opcional, exato, é opcional então não preciso, já falei o porquê no vídeo anterior mas um detalhe importante sobre isso é que você pode mencionar o que será feito na pesquisa que é a parte onde você vai fazer o estudo e analisar, fazer as análises quando você está fazendo um TCC, normalmente você não pode falar no referencial teórico sobre dados da sua pesquisa, vamos supor que você esteja fazendo um estudo de caso falando de uma empresa, no máximo que você pode fazer no referencial teórico é falar dos tipos de empresas, por exemplo, tipos de empresas daquele ramo ou tipos de empresas similares, mas nunca você poderia falar daquela empresa específica porque ali é um referencial teórico, não é a pesquisa só na pesquisa ou no estudo de caso que você falaria sobre essa empresa entende? já no referencial teórico da revisão de literatura você pode porque o referencial teórico em si seria a própria revisão de literatura então não tem problema, tá? vamos para a metodologia protocolo de inclusão e exclusão o que é isso? então é uma tabela relacionando os artigos e os critérios de inclusão ou exclusão e se foi incluído ou excluído aí você vai ter que falar qual é a fonte, qual é a data, qual é a string do protocolo por exemplo, quais os critérios de restrição que você colocou na hora de buscar no site, lá no site onde você vai encontrar os artigos e o período que você considerou então isso daqui vai incluir ou excluir eu vou deixar aqui o link abaixo do nosso Dropbox onde tem uma pasta, essa pasta aqui cheia de material conceitos, exemplos de artigos, tá? tem vários exemplos de revisão aqui para você ver tem exemplos de formulários então nós podemos ver o protocolo aqui como funciona eu vou mostrar melhor para você aqui por exemplo, a condução da revisão sistemática por exemplo, você vai pegar a fonte de onde você está tirando qual é a base que você está tirando ah, Google, Google Acadêmico lá o Cielo, enfim, qual é a base qual a data da busca qual a string, ó ele buscou por essa palavra-chave essa e essa então é importante que você defina essa string o período que você vai considerar, tá? filtro que você vai utilizar e aí ele vai trazer um retorno daquilo ali aqueles artigos você vai ter que pegar e listar todos todos, exatamente para uma revisão sistemática você tem que fazer tudo sistemática e integrativa para uma revisão narrativa eu não preciso eu vou falar sobre tipos de revisão ainda eu deveria ter falado antes, né? mas eu vou ver se eu falo já no próximo vídeo você vai fazer a listagem de todos e aí você vai ter que ter listado alguns critérios o critério A, o critério B e o critério C que no caso poderia ser falar sobre virtual, environment, medical training e evaluation né? então por exemplo, critério A, B e C aí nesse sentido você vai olhar vai olhar o primeiro artigo e vai ter, ó ele tem os três critérios então ele não tem, né? inclusão aí ele foi excluído ah, aqui critério de exclusão tem que ter o critério de inclusão e exclusão aí você vai entrar aqui ah, tem todos incluiu por exemplo, esse daqui, ó não tinha um esse daqui tem dois e não tem um aí exclui aí você vai fazendo os critérios e vai registrando os itens, números do artigo e por que ele foi excluído e por que foi incluído é o protocolo aqui nesse outro arquivo também que tá lá na pasta tem todo o protocolo o passo que você vai fazer de um já existente vai olhar como é tá vendo, ó vai ver bases pra você fazer pesquisa tipos de artigo considerado vai ter que fazer toda essa listagem aqui pra você não ficar repetindo artigos lendo de novo enfim todo esse trabalho aqui é feito pra revisão você também pode baixar essa planilha onde você vai poder anotar mais de forma mais linear aqui, né? todos os seus estudos vai fazer a descrição o que que tinha na descrição enfim vai ter que fazer toda uma planilha pra você se organizar melhor dentro do seu estudo porque senão você vai se embananar tudo, tá? então espero que tenha ficado claro isso pra você voltando aqui no nosso mapa mental nós voltaremos a falar um pouco mais sobre isso vamos falar sobre escalas de qualidade de fontes pesquisadas e tal talvez eu tenha assaltado um passo importante acho que eu vou voltar pra tipos de revisão aqui, ó no próximo vídeo pra só depois eu continuar pra escalas aqui, tá? então eu vejo você agora no próximo vídeo até lá e bons estudos tchau 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 tchau